Se precisar, conte outra vez, mas pense outra vez Meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo Meu bem, meu bem Sua incompreensão já é demais Nunca vi alguém tão incapaz de compreender Que o meu amor é bem maior que tudo que existe Sua estupidez não lhe deixa ver Eu te amo 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 Eu te amo